E aí Netão, bicho doido, o homem tá destruindo a alma nos peixes, hein? Pô, você nem pra me falar que eu ia filmar você tirando a curvina, bicho, ó O homem pegou a curvina, rapaz Era um pezão de banco, olha que pezão de banco criado, Xande É o pé de mesa Isso é um pé de mesa, rapaz, que lindo Foi um rompador, botei um rompador Ó, sangue, você tá tirando o dedão com fobrenza, adeus que hoje você vai lá Vou filmar o sargo lá Vou filmar o sargo, depois vou filmar, né, porque ele não vai morrer Aí que lindo Valeu, sangue Valeu Valeu, porra Aí, Xande, valeu, sangue Porra, que massa, hein, cara Aí, Nilção Primeiro peixe de Nilção Primeiro peixe de Nilção Será que é um... Acho que é um sargo, né, Nilção É um pampo Nossa, que pampo lindo, meu Deus Olha só que pampo lindo Olha o tamanho dessa criança, Nilção Meu Deus, que Deus abençoe, rapaz Olha só o tamanho desse pampo Caraca, que lindo Vamos perder tempo, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu, Nilção Valeu Rapaz, que luxo Aí, Nilção Traz esse moleque pra nós, hein Aí, Nilção Tirando o sargão aí Caprichado, hein Caraca, olha o tamanho da prancha, bicho Olha o tamanho do sargo Meu Deus, Nilção Olha o tamanho do moleque, rapaz Vixe Maria Vem pra cá, vem pra cá, vem Rapaz Aê, Nilção Garotinho Aê, rapaz Tá facebookado, hein Olha Olha o tamanho da prancha Começando a safra Caraca, rapaz Aí, ó Olha a safra Ei, moleque Vai fazer uma bagunça lá na fieira Tá aqui, vai, Nilção Valeu Caraca, rapaz Que lindo Aí, ó Sangue fazendo super filézão Tô até filmando agora, sangue Gente, isso aqui vai dar Ó, quem é fã de culinária Que vê isso aqui sendo trabalhado fresquinho assim, rapaz Olha o sangue vivo do animal Pelo amor de Deus Hum, sangue, a ova, né Olha, olha que Ova dando ali Tá E é assim Só eu pra arrumar um negócio aí pra sangue Não, o Detuso tá lá em Vila Velha Rapaz, que espetáculo, hein, cara Sinceramente Olha, sangue Ô, sangue Pelo amor de Deus, sangue Tem condições um negócio desse? Ô, sangue Isso não é ova, não, sangue Não é não É assim É Ah, é? É assim Que isso, gente É ova, né, sangue Rapaz, o fã é igual de Baiacu, olha O fã é igual de Baiacu, verdão Só que grande Tá filmado Boa